Um homem foi preso pelo crime de estelionato. Esse caso foi na cidade de Itamarandiba. E de acordo com a polícia, o suspeito teria ido à capelinha e comprado roupas e sapatos em uma loja e utilizando piques falsos. Que conversa é essa, Fantônio? Pois é, Nicolmé, o cidadão achou que ia se dar bem, ia ficar bonito, né? Esse realmente estava com a intenção de ficar bonito na fotografia. Comprou sapato, roupa, calçado. A intenção dele, com certeza, era se produzir. Só que ele vai se produzir lá na delegacia, porque o piques falsos. Agora você veja bem, a que ponto a criatividade também, o dispositivo é para facilitar as compras, para que seja mais ágil, para que as pessoas possam pagar, receber ou o comércio otimizar as suas atividades. E aí o cidadão, a mente infratora, também já começou a tentar deteriorar essa atividade através do piques falso. Só que, para piques falso, tem a polícia verdadeira. A investigação que agiu rápido identificou o cidadão, mercadoria devolvida ao comerciante, passou um susto e o cidadão levado para a delegacia. Recomendo-se? Estrolha, não. Piques falso. O sujeito, a ferramenta está aí para ajudar a gente, né, Fantoni? Eu precisar de um recurso, eu falo, Fantoni, manda para mim aí, Fantoni, dois mil contos para dar uma aliviada lá no meu saldo negativo. Aí, beleza, tudo bem. O piques cai na hora. Canta, né, que chama, né? Canta o piques. Agora o sujeito, aí usa fazer coisa falsa, meu. Dá prejuízo nas pessoas. É o estelionato se desdobrando, buscando novos mecanismos para ludibriar as pessoas, né? Especialmente os mais desatentos. Ou os de boa fé, né? Porque às vezes cai no estelionato, não é porque é desatento, não. É porque é de boa fé, né? É, como é que pode? Daqui a pouco, Fantoni Preço está de volta aí.